Aqui não tem outro assunto não, o assunto é o Vitória. Muito bem, final de semana chegando, final de semana inclusive prolongado, feriadão sexta-feira, sábado, domingo, enfim. Vamos ver gols e quem tá precisando voltar a fazer gols é nosso artilheiro Neto Baiano. Alegria, jogador brigador, gosto dele, então vamos dar aquela forcinha pra Neto Baiano. O papo hoje são os gols dele, vamos assistir. Você que é administrador de condomínios que tem elevadores, assista aí o recado da Expel Elevadores. Expel Elevadores, empresa que está no mercado há mais de uma década. Nosso foco é na segurança, na rapidez do atendimento e no bom desempenho dos equipamentos. A Expel Elevadores atua com manutenção e assistência técnica 24 horas. Além de modernização, uma revitalização completa dos seus elevadores com a super tecnologia Infolev. Ligue agora a 3383-1165 e faremos uma avaliação sem compromisso dos seus elevadores. Acesse expelelevadores.com.br. Consulte a Expel Elevadores também na revista Cadê o Síndico. Acesse expel elevadores.com.br Eu sou o Leão da Barra, a tradição Eu sou vermelho e preto, eu sou paixão Pelos campos do Brasil Nosso grito já se ouviu Oh, que bonito! Oh, que bonito! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eu sou o nome na história Eu sou vitória com emoção Eu sou um grito de glória Eu sou vitória de coração Tá em Salvador, quer abastecer seu carro, quer trocar o óleo, quer serviços maravilhosos, BR Mania? Vá ao Posto Barbalho, sobe a ladeira Conde dos Arcos, rapidinho, chega no Posto Barbalho, confira! Vá ao Posto Barbalho, sobe a ladeira Conde dos Arcos, rapidinho pra verão,gle vale bem acaba a ladeira Conde dos Arcos, rapidinho Música Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu sou o leão da barra, a tradição Eu sou vermelho e preto, eu sou paixão Pelos campos do Brasil, nosso grito já se ouviu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu sou o nome na história, eu sou vitória com emoção Eu sou um grito de glória, eu sou vitória de coração Oh, 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 oh Vitória, 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 Vitória Oh, 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 oh Vitória, 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 Vit Eu sou vermelho e preto, eu sou paixão. Pelos campos no Brasil, nosso grito já se ouviu. Eu sou o nome na história, eu sou vitória com emoção. Eu sou um grito de glória, eu sou vitória de coração. Eu sou um grito de glória, eu sou vitória de coração. Pelos campos do Brasil, nosso grito já se ouviu Eu sou o nome na história, eu sou vitória, o emoção Eu sou um grito de glória, eu sou vitória de coração Ô, Vitor! Vitória! 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 Ô, Vitor! Vitória! 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 Vit Eu sou vermelho e preto, eu sou paixão Pelos campos do Brasil, nosso grito já se ouviu Eu sou o nome na história, eu sou vitória com emoção Eu sou um grito de glória, eu sou vitória de coração Vitória, vitória, vitória Vitória, vitória, vitória Vitória, vitória, vitória